Mas tem que tirar Tem que tirar Mas tem um lugarzinho pra botar a chave aí que eu vi É só pra não abrir a capinha Deixa de história, rapaz Eu acho que vai ficar mais bonito depois que dá o polimento Que vai puxar a cor mesmo Vamos lá 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 Vamos lá